Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais cartões dão acesso a sala VIP Dragon Pass e a quantidade de acessos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, virou uma febre agora os cartões com acesso ao Dragon Pass. Sala VIP, Lounge Key, Dragon Pass, Private Pass, é... Os bancos estão se mexendo, as instituições financeiras se mexendo para manter o cliente fiel à instituição. Vamos conhecer os cartões que dão acesso à sala VIP do Dragon Pass. E vamos colocar por quantidade de acesso que cada sala VIP tem junto ao cartão de cada instituição financeira. Em primeiro lugar, o Visa Infinity Autos do Banco do Brasil. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass. Para o titular, para os adicionais e todos os convidados ilimitados. Exatamente assim. Esse cartão aqui é ilimitado em tudo. Ilimitado à sala VIP do Dragon Pass para o titular, os adicionais e todos os convidados. Como assim, Leandro? Você pode levar 5, 6, 10, 15, 20, 30 convidados ilimitados. O segundo cartão é o Visa Infinity Aeterno do Bradesco. Esse cartão também é feito de metal como o Altos do BB. Tanto o Altos do BB quanto o Visa Infinity Aeterno do Bradesco, eles são feitos de metal. O Eterno do Bradesco, tanto para a versão Visa Infinity Prime Top Tier ou Visa Infinity Aeterno Private, eles te dão acessos ilimitados para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano junto ao cartão Visa Infinity Aeterno. Exatamente assim. O cartão Visa Infinity Aeterno, ele te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por cartão por ano. Ficando então em segundo lugar com benefícios às salas do Dragon Pass. Em terceiro lugar fica o Visa Infinity Unlimited do Santander. O cartão te dá acessos ilimitados à sala VIP do Dragon Pass para o titular, os adicionais e 8 convidados por ano junto ao cartão. Exatamente assim. O Limited Visa Infinity, acesso ilimitado para o titular, os adicionais e 8 convidados por ano junto ao Santander. Em quarto lugar fica o Unicred Visa Infinity da cooperativa Unicred. Acesso ilimitado para o titular, para os adicionais e 1 convidado junto ao cartão do Unicred, a sala VIP do Dragon Pass. Dando ao Unicred o quarto lugar dos cartões com acesso ao Dragon Pass. Em quinto lugar fica a XP Visa Infinity, onde o cartão da XP te dá 4 ou 2 acessos junto à sala VIP do Dragon Pass. Cliente XP que investe 50 mil ou mais, 4 acessos para o titular e os 6 adicionais grátis. Ou seja, você tem aí 4 acessos para cada cartão. No entanto, desses 4 acessos você pode levar os convidados também. Então, você tem 4 acessos para o titular e 4 acessos para os adicionais. Ou 2 acessos para o titular e 2 acessos para os adicionais clientes 1. Em sexto lugar fica para a Unicred Visa Infinity do Santander, onde ele te dá 2 acessos por cartão junto ao Santander. Você tem aí cartões adicionais grátis e cada cartão com 2 acessos também junto ao Dragon Pass pelo Santander. E em sétimo lugar, os cartões do Banco do Brasil na versão varejo, na versão exclusivo, na versão estilo e esmaios do Banco do Brasil. Esses 4 cartões te dão 2 acessos junto à sala VIP do Dragon Pass. Portanto, está aí para vocês agora em ordem a classificação de todos os cartões. Vejam! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Autos visa Infit do Banco do Brasil em primeiro lugar, visa Eterno do Bradesco em segundo lugar. Santander Unlimited em terceiro lugar. Unicred visa Infit em quarto lugar. XP visa Infit em quinto lugar. Em sexto lugar, Unique visa Infit do Santander. E em sétimo lugar, os cartões visa Infit do Banco do Brasil na versão varejo exclusivo e estilo bem como Smiles do Banco do Brasil. Os cartões que têm acesso ao Dragon Pass são esses aqui para vocês. Em primeira mão, no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Lembrando que os cartões visa Infit autos do Banco do Brasil, a Eterno do Bradesco, Unlimited Santander, Uniprime e Visa Infit, Unique do Santander e Visa Infit do Banco do Brasil, esses cartões também te dão acesso junto à sala VIP do programa Lounge Kit. França Ribeiro, um grande abraço! Marcos Pinto Viana, um grande abraço! Richard Paulino, um grande abraço! Gustavo Principal, um grande abraço! Raul Ramos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!